Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal PPV. Eu sou Leonardo Campos e hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre uma grande oportunidade, oportunidade de ouro, hein? É a grande promoção, a super promoção que está rolando no site Gearbest. Aqui no site da Gearbest você encontra celulares, smartphone por excelentes valores, você encontra filmadoras, você encontra tablets, acessórios, tem a aba aqui computadores e redes, aonde aqui você pode encontrar aqui esse teclado RGB, teclado luminoso, por apenas 50 reais. Olha, é muito barato pessoal, então vale a pena você estar conferindo aí o site. E pra comprar é super tranquilo, muita gente às vezes, ah, mas é da China. Tem excelentes produtos. Pra vocês terem uma ideia, essa filmadora que eu filmo aqui, os quadros aqui, os vídeos aqui do canal, eu comprei ela, não comprei no Brasil, ela foi importada de fora. É uma Panasonic HDC-TM900 Full HD 60p, ela filma em 60p, não é profissional, é uma Handicam semi-profissional, mas ela veio de fora pra mim. Aí muita gente fala assim, ah, mas aí é taxado, acaba sendo mais caro. Engano seu. Essa câmera aqui, por exemplo, ela foi taxada quando eu comprei. Eu tive que ir lá no Correio e pagar o valor pra retirar. Paguei na época 380 reais. Mas ainda assim, com esse valor da taxa, mais o valor do site que eu comprei a filmadora, ainda assim saiu 500 reais mais barato do que se eu comprasse aqui no Brasil. Então vale muito a pena. E sem contar que você pode não ser taxado. Eu mesmo estou com dois produtos aí que estão vindo da China pra mim e eu vi lá no site dos Correios e os produtos não foram taxados. Então isso aí depende muito de produto pra produto, de sorte de cada um também, tá? Enfim, eu vou fazer um vídeo depois falando um pouquinho melhor sobre importação, como as coisas acontecem, como as coisas funcionam. É que nem a questão da demora. Muita gente pensa que é a loja que demora a mandar. Não. Esses produtos mesmos, esses que eu estou esperando aqui, chegar aqui em casa, eles chegaram no Brasil rápido, lá da China. O problema é que lá em Curitiba é que demora. Fica lá preso, fica lá tramitando, faz isso, tanta burocracia que acaba demorando em entregar. Agora, uma dica. Pra você que pretende fazer importação, pra você que pretende comprar na GearBest, saiba você que você só vai ter que comprar com paciência, né? Porque geralmente os produtos da China demoram mesmo pra vir. É em torno aí de 20 a 40 dias, a 45 dias. Então, visita a loja GearBest com super promoções. Essa é a dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e, como é de costume, nos encontramos no próximo vídeo.